Olá pessoal, estou gravando um vídeo de Spook Den House De novo, só que do começo Porque percebi que o jogo recebeu algumas modificações Então vamos lá Vou tentar chegar mais rápido Em no 520 ou 750 Onde eu parei Ainda não é 20 Eu tenho uma pergunta É bom vídeo curto ou longo? Vídeo longo mas com grande conteúdo Um vídeo curto e dividido Acho que na minha opinião seria bom longo Eu não teria que ficar mudando direto Para cada uma das visualizações Então, já sabe Vamos fazer um vídeo de pausa A cada instante Talvez um vídeo de uma assada uma hora Ou não Só 27 Já estou sentindo aqui Vamos correr Vamos correr O negócio aqui não está muito bom não Espera aí Vamos seguir neste avante Vamos ver Se você achar alguma folha E agora não A folha foi encontrada 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 Vou apreciar o mais rápido possível Porque não encontrei nada Só tem belas aromáticas Fede fumaça Fede fumaça Eu acho Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Para esta situação É Não tem muita coisa por aqui Até agora Até agora eu vi o vídeo do vip Está um pouco atrasado Mas É Na minha opinião Porque o jogo já foi lançado faz tempo Mas O vídeo dele está bom Mantenha o sangue Batendo Esse é o primeiro lugar Esse é o primeiro lugar Que parece ser tão fofo Mas Em alguns dias Eu me sinto Apatia E agora Eu estou sentindo Que estou sendo observado Por alguém E isso não é nada romântico Salva O jogo foi salvo Descei Uma pergunta Se eu não são Por que está indo para baixo? Essa manção é subterrâneca? Ah Agora eu sei porque a manção é tão grande assim Porque ela está subterrada por vários quilômetros Ela não tem nenhuma janela Quando aparece uma janela Ela está escura Ainda Ainda para completar Possui tochas Que não ilumina toda a casa Ainda possui rachaduras E eu não sei nem qual a origem daquela moça fantasma Pelo que eu sei A quadra dela Ela ainda é em forma de fantasma Só que ela está carregando a roupa de um guerreiro soldado E erguendo Algo está chocando Fantasma Fantasma Ai ai Calma aqui Eu não sei qual é desse sim Só sei que essa bicha trau a gente Quando eu cheguei no 750 Ela arrancou uma habilidade nossa O meu deus Sai daqui Acredito Vem aqui Isso mesmo Corre 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 Eu não acredito Essa criança está com uma empatia Não sei Deixe pra lá Acho que foi estupidez Esse cara é caso Porque estou dando um pouco uma olhada Ah deve ser gosimento É claro que é Se fosse Vamos correr Olha a minha animação De quem quer jogar um jogo de terror É Não Que bom Só tem quase os horripilantes e cortados O pior é que tem labirinto Não Não Ai Não Ah Eu vou morrer Eu vou morrer Eu não quero morrer Morreu logo no 70 Está aí doido Tento me regenerar agora Eu vou morrer Com o bobeirinho Opa desses Foquinha Que aparece Para me distriar Ai Vai ser Para que servem essas placas Alguém chega ai Oh Tão fofinha essas placas E leva uma chibatada Nas costas do fantasma No gobeirinho É acho que não vou pela direita mesmo não sei como é difícil com essa nuvem aqui não tomara que esse fantasma não seja não tá ainda bem ai fico me travando o caminho principalmente quando tem a parte disso a parte de estamina ah meu deus fogos dos lados vou para a direita ah não sempre to errado queria ter um hack de correria ilimitada nesse jogo ah isso ai mostra os fantasmas se você quiser dar uma olhada erro ah terceira espécie eu já passei nunca passei por ela antes não mas vamos para o próximo esse vai ser o ultimo esse bicho eu já passei tinha outro ai tinha aquele cara do majora maski também a sat já falou sobre o majora maski o jogo meio estran e terroroso que eu joguei o majora maski só por causa da sua clip pasta que a clip pasta fala do bem um garotinho viciado no jogo até que um dia ele morreu jogando e ficou aprisionado no jogo algo do tipo então um cara vendeu um videocassete do majora maski no nintendo 64 o cara recebeu e começou a jogar só que o cara tentou apagar tudo para começar desde o inicio e parece que bem ficou dentro do jogo e o cara pensou que o jogo era modificado só que na verdade o jogo era amaldiçoado então é bem bacabro principalmente quando tem uma estatua do protagonista e das pessoas que a forma você sabe que tem alguém me seguindo mas eu me sinto cansado a cada sala eu estou saindo estou provando que estou fazendo algum progresso procurando algum destino eu apenas não devo correr pois estou morrendo de sede é isso mesmo então essa história de majora maski o clip pasta e parece que o garoto persegue ele chega um momento que e que acho que ele morre não sei se eu sei que tem uns vídeo é do protagonista o link com a cabeça entortada mas segundo que dizem que o link já morreu faz tempo e cada uma das suas transformações expressa uma emoção diferente exemplo são em sete formas de antes de aceitar a morte onde tem a negação a raiva a ira aí depois a aceitação e algo assim sempre tem um meteoro caindo cheguei segure ali ah não estou morrendo de sede estou frito terrivelmente acalificada não pense em beber pois isso está muito romântico a idéia tem várias proposta a mais bizarra e que eu nunca vi um youtube contar uma história de terror é falando sobre o farco ae3 para quem não sabe existe um nático do farco ae3 não lembro o nome dele é um risquinho assim e é louco insano e até mesmo olha a definição de insanidade e continuando parece que segundo relato da clip pasta wiki de fonte americana e consegue matar o vaz lembrei só que parece que o vaz mata o protagonista e vai atear do jogador para matar ele esse é totalmente o resumo da história ultimamente não tem muito relato de histórias de terror Tchau, tchau. Eu encontrei alguma coisa hoje, me sinto satisfeito com a sede. Eu acordo, eu encontro algo, eu encontro uma garrafa de vinho vermelho. E me sinto realmente frito. O segundo objetivo está crescendo mais e mais e muito menos. Eu estou segurando o Spook. Nós precisamos de fundos e sedativos para ela apenas rir. E com mais bebida, alquimia, se mantém pensando. Não é muito algo que asse seguro, mas podemos manter ela aqui segura. Laboratório de assistência genérica. Sangue. Pétala. Cabeça de dinossauro. Laboratório aqui. E caça assombrada é esse. Então, Spook é algo... Eu acredito que... A Cobaia 5 está perdendo. No vídeo. Temos que conter. E o Stopoff está falhando em ouvir. Os cliques que estão vindo. Em a cela. Eu não penso que o que irá acontecer agora. Mas... Eu acho que eu não estarei vivo. E provavelmente... É minha última denúncia. E eles estão clicando. E carregaram a penela. Vamos lá! Oh! Estão vindo! Eles estão vindo! Corre! Principalmente com essas coisas lá em cima. Eu posso sentir essa zoeira. Aranha! Corre! 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 Eu não acredito! Eu não acredito! Acá se eu tivesse errado... Eu já teria morrido. Porra! Porra! Eu acho que ele foi mais alguma coisa! Esse jogo deveria ter trilogia. Ah tá, esses buracos são ninho de aranha. Ninho de aranha não são nada confortável. E pior, pior é a estamina. A estamina acaba muito rápido. Será que eu vou ficar assim? Não, não ajuda. Ficou mais que o normal e me deixa mais vento. O pior é que eu jogo no tempo. Ah, se tivesse, eu estaria caindo nesse buraco. Mas isso eu poderia até avançar com facilidade. Olha essas velas. Falando dos dois lados, eu vou escolher um do Niteice. Vou andar por aqui. Vamos aqui. Isso mesmo. Na porta. Eu não estou encontrando muito jogo legal. Não que os jogos legais são GTA V, mas... Você sabe como está. Esperando por uma promoção. Sempre é boa promoção. Sim, agora que vocês dizem que é igual um... Agora que vocês dizem que é igual um... Pelo que eu sei, vocês já perceberam no vídeo anterior né, o acontecimento recente, não pensei que estava, o nosso amigo Rato Borrachudo teve alguns problemas, esses problemas já foram resolvidos com os inscritos dele, considerando eu como inscrito e espero que esse acontecimento seja esquecido e que ele mantenha essa nostalgia, vou ser atacado, vou morrer cara, que ele mantenha essa nostalgia, eu comecei a ver vídeo dele desde 2008, eu não tinha uma conta no canal, nem um longuinho não tinha no youtube, ah não, eu não sei como se sente, peraí, e eu gostava muito de ver o vídeo dele, feia, e na época eu jogava feia, ah meu coro, e a primeira vez, e antes era um logotipo do Gilbill, aí tinha aquela parte do rato aí, sai daí rato, mata esse rato, a gente era broodou, acho que foi assim que ficou rato borracho, onde matava mata aquele rato, esse rato, mata esse rato, essa porcaria de rato borracho, acho que tinha uma coisa, e é muitoabi, né? muito legal né? é? e... eh... é... que vamos ver aquele... 1... Você não sabe que está muito longe... Mas você pode ir, tendo visto a minhas notas anteriores, isso significa que você vai está pegando ou está ignorando e é isso mesmo como o meu primeiro vídeo de canal foi o brodogos que é o rato borrachudo então ele foi meu primeiro youtube eu considerei eu posso ter vindo vários vídeos mas aí os vídeos era de tutoriais nunca foi de jogo não o primeiro vídeo de jogo foi com eles mesmo a mim que é um cara que o acusar a caramba aí umas imagens de anime mangá ela não gosta muito de mim não matsuri opa nunca vim à classe mas ela sempre faz em casa nunca está na classe hoje é mas ela está em casa então tudo bem esse negócio aqui é meio doentio cadê não tem uma alma aqui para me afrontar não realmente pode ser verdade o mundo de fases sobre fantasmas que comem criancinhas agachado apenas eu mantenho a minha desobediência mas matsuri eu sinto saudade não tem nada escrito na usa então é isso rato borrachudo mantenha oh meu deus tá tem a cara do ferro e você sabe mantém um canal ativo é muito saudade pois você ainda só está no começo começo de tudo no próximo save vídeo pode terminar o será que não eu não sou um bom editor porque eu não tenho nenhum conhecimento de edição tem uma pessoa que eu conheço conhece de photoshop então de alguma coisa mas estou vendo os vídeos e melhorando a minha técnica de edição para quem não vi eu penso que essa é minha única nota eu irei morrer mas nunca vou encontrar um escapamento mas realmente isso não é verdade esse lugar que eu mais gosto de escapar a minha fuga para todos o fim esse é o fim da minha morte e a brincadeira romântica porque mas continuando ou tô aprendendo edição com um canal do tecno dia o tecno dia aprendi muita coisa mas também tem um cara que é bom mesmo não lembro mais ele tem um cabelo fechado e é bom edição e também me mostrou um editor novo que a mistura de todos os editores é um tal de express hit mas parece que eu não sei de nada daquele editor para mim eu achava o cantando melhor que o sony só que sony tem mais opções que o cantando o sony é um pouco complicado sony vegas mas talvez eu me acostume por exemplo a parte 3d as letras que se mexe um pouco familiarizado talvez tenha um curso e pelo playlist do tecno dia parece que os vídeos se repetem então já perdi o interesse olha o esqueleto aqui mantém o coração e o sangue falou pessoal até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau